O dia inteiro na praia só eu e minhas irmãs isso é tudo mas estou com uma sensação estranha de que esqueci alguma coisa bom vamos ao piquenique certo pessoal tô pronta ah não elas foram sem mim elas foram sem mim é assim minhas amigas que se faz um royal flash 52 picape acho que é isso aí tem mais ainda estou com a sensação de que esqueci uma coisa importante ouvindo isso ouvindo que tá vindo da casa da barbie o que é estranho porque elas foram fazer uma bobagem de piquenique fraternal pode ser um ladrão temos que nos esconder é isso vamos pegar o ladrão e salvar mil novecentos e cinquenta e nove Malibu way o que é o que os vizinhos fazem e depois que eu disser para os paparazzi o que euzinha fiz eu vou ficar internacionalmente famosa e vou ter um refrigerante com o meu nome não podemos ir pela porta da frente se chama elemento surpresa alô o que eu vou ter que proteger a trinta e isso então Vê se pega aquele invasor Minha linha de refrigerante está dependendo disso Já chega ou está sedento por mais? Na verdade eu estou com sede Sabia que tinha esquecido algo Espera Barbie Tudo bem, mais tempo para a diversão Salvei sua casa Barbie Ryan? Raquel? É a minha casa, eu tinha que protegê-la Tchau, tchau! Amém.